Vem te mudar, cabeça pra cima Olá, mais um daqueles momentos gostosos em que estamos juntos para conversar sobre temas relevantes para o nosso dia a dia. Muitíssimo obrigada por abrir as portas da sua casa, por nos receber e poder refletir conosco sobre temas que informam, que orientam e que edificam a nossa vida. Também obrigada por todos vocês que nos dão retorno contínuo sobre a nossa programação. É muito bom a gente saber que está atingindo as metas, que está fazendo aquilo que é o nosso objetivo, ou seja, abençoar vidas. E você que tem sido abençoado pela nossa programação, também pode nos abençoar. Você pode participar conosco, orando pela Boas Novas, semeando na Boas Novas e nos ajudando a continuar no ar 24 horas por dia em todo o Brasil e no mundo. Você sabe que pode assistir a Boas Novas pela TV, pelo sinal aberto de televisão, mas que pode nos assistir também pela internet, né? No site www.boasnovas.tv. E é pela internet que nós sempre podemos chegar até você em qualquer lugar do Brasil e do mundo. Você pode usar o seu computador, o seu tablet, o seu smartphone, mas se você quiser mesmo assistir pelo sinal de televisão e a gente não tiver um canal de TV aí pertinho de você, você pode ainda assim ter a Boas Novas com você. Basta você colocar um receptor de satélite e pegar o nosso sinal direto do satélite. No nosso site tem todas as orientações para que você consiga fazer isso, mas se ainda assim tiver alguma dificuldade, já falei aqui, né? Mas vai de novo, manda o e-mail para a gente, pode ser pelo contato, pode ser pelo cabeça para cima e nós vamos colocar um técnico à sua disposição. Por quê? Nós queremos estar pertinho de você e se você quer ter a Boas Novas também, prato cheio, a gente sempre vai ter uma solução. Mais uma vez, obrigadíssima pela sua audiência, querido telespectador. Cabeça para cima de hoje vai continuar falando com você sobre questões da adolescência, né? Nós temos falado aqui sobre o inconsciente, temos falado sobre a adolescência e temos recebido vários pedidos para a gente continuar nessa temática. E o tema de hoje, ele é decorrente também de solicitações de vocês, que nós estamos sempre prontos a atender. A adolescência, ela é na verdade uma fase de transição e de amadurecimento do ser humano. Responsável muitas vezes pela formação do caráter e também é nessa fase importantíssima que o adolescente aprende a lidar com as emoções e com as adversidades. Olha, nós adultos temos uma responsabilidade enorme de ajudar esses adolescentes a, nessa aprendizagem, a passar por essa transição e serem adultos fortes e saudáveis, sabendo enfrentar aquilo que a vida mandar para a vidinha deles. Quais são as questões mais importantes ou mais recorrentes durante a adolescência? No Cabeça pra Cima de hoje, nós vamos refletir com vocês sobre as perdas e decepções durante a adolescência. Começamos com o nosso informativo e temos um time, como sempre, super especial para refletir conosco. É realmente uma tarefa difícil entender a cabeça de um adolescente. A ciência está ajudando. O Instituto Nacional de Saúde Mental dos Estados Unidos patrocina uma linha de estudos focada na busca de informações para compreender o que está por trás das oscilações de humor e comportamentos de risco que marcam a adolescência. Para os pesquisadores, os tropeços da adolescência são sinais de que o cérebro jovem está procurando se adaptar ao ambiente. Nos primeiros três anos de pesquisa, os cientistas estudaram mudanças cerebrais ocorridas do nascimento até a velhice, na saúde e na doença. Descobriram que a adolescência é marcada por um aumento de conexões entre diferentes partes do cérebro. É um processo de integração que vai continuar por toda a vida. É sabido também que o universo de possibilidades do cérebro adolescente será mais amplo se a criança tiver recebido suporte emocional e familiar, boa alimentação e acesso à educação. Todos nós passamos por situações ruins na vida, mas no período da adolescência, as experiências são absorvidas de uma maneira potencializada. As vivências traumáticas são marcantes e têm consequências devastadoras para o crescimento e o desenvolvimento emocional dos jovens. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Psiquiatria, em parceria com o Instituto Ibope, detectou os sintomas mais comuns de transtornos mentais entre as crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. Sinais importantes de depressão aparecem em aproximadamente 4,2% das crianças e adolescentes brasileiros nessa faixa etária. Pois é, gente, é importantíssimo a gente conversar sobre a adolescência, entender cada vez mais essa fase tão importante da vida, como disse no informativo, onde tudo é potencializado. Quando a gente é adolescente, parece que tudo tem uma dimensão, assim, muito maior do que, às vezes, na verdade, tem. Hoje, nós vamos falar sobre perdas e decepções na adolescência. E para nos ajudar na reflexão desse tema, eu recebo aqui no estúdio a Mariana Pizarro. Mariana é psiquiatra da infância e adolescência pelo IPUB, que é o Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Ela é também diretora do espaço Mentes Saúde Mental. Muitíssimo obrigada. É a sua primeira vez aqui no Cabeça Proxima. Minha primeira vez. É um prazer estar aqui. É ótimo poder discutir um pouco sobre o adolescente, poder auxiliar e, enfim, dar o máximo de informação possível para que essa fase transcorra da melhor maneira possível. Bacana. E é bom também porque você, hoje, faz parte de uma instituição que lida com essa história do saber, né? Quer dizer, a Universidade Federal. Claro. É bacana poder estar lá estimulando e fazendo, disseminando conhecimentos, né? Fundamental. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. instigar um pouco os pais na descoberta de algumas coisas que, às vezes, não são, assim, tão complicadas quanto eles pensam, mas são naturais nessa fase. Inclusive, nessa questão, né? Você trabalha com a escola, você está em um... Exatamente. Claro que está em dois sempre, porque o da família, que não dá para evitar. Não tem como não. Todos nós estamos. E o segmento da escola, que é também um outro espaço de, aquilo que a gente vem chamando da rede de proteção desse adolescente, né? Vamos já entrar no mérito. Deixa eu apresentar a nossa terceira convidada, a Vanessa Tanaka. A Vanessa, que é líder nacional de adolescentes da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. Olha, a Vanessa trabalha com adolescentes há 16 anos, Vanessa. Com essa carinha, desde adolescente, você trabalha com adolescente, né? Mais ou menos. Eu dou uma disfarçada boa aqui. Eu também quero agradecer o convite. É um prazer estar aqui servindo a Rede Boas Novas nessa oportunidade que Deus possa nos capacitar e nos orientar, para que a gente possa abençoar o público de casa. Amém, amém. Aí, o segmento igreja, né? A gente falar sobre adolescente no segmento igreja, fundamental, fundamental. É adorável, né? Eu tive a oportunidade na minha igreja de ser ministro da juventude, pegando todo esse segmento de adolescentes e jovens. É algo, assim, muito estimulante, de uma responsabilidade enorme, né? É importante porque é o primeiro canal que o adolescente vai buscar ajuda. Ele ganha a confiança do líder e se o líder tivesse a troca com ele, é o primeiro canal, é o primeiro ambiente que ele vai buscar ajuda. E depois, nós, como líderes, ou como terapeutas, ou como conselheiros, nós indicamos para os psicólogos, para os psiquiatras. Então, é todo um conjunto, né? Importante para se trabalhar na igreja. E aí, também, um segmento onde é preciso entender muito de adolescentes para poder trabalhar com eles, né? Entendendo essas explosões, as dificuldades, a vulnerabilidade e poder ajudá-los a passar por isso. Em vez de, muitas vezes, sufocá-los, né? Jogá-los para o fundo do osso. Essa questão toda. Vocês, essa questão, né, das perdas e das decepções na adolescência, elas são muito mais complexas mesmo do que em outras fases da vida? Doutora, começa com você. Eu acho que as perdas e as decepções nessa fase, na verdade, elas não são mais complexas, né? Mas elas são, muitas vezes, vistas como mais complexas. Então, é uma característica do adolescente maximizar um pouco, né? Tanto coisas boas, coisas positivas. Então, muitas vezes, um adolescente tem uma notícia boa, recebe alguma coisa que ele fica feliz, que ele gosta. Aquilo ali parece que foi a melhor coisa do mundo. E, da mesma maneira, quando existe uma perda, quando existe uma decepção, essa perda parece que foi a maior perda do mundo, né? E tudo isso, na verdade, está relacionado com alterações hormonais, com alterações neuronais mesmo, né? E que faz com que a intensidade dos sentimentos seja muito grande, né? E é importante que o adulto esteja ali compreendendo que essa intensidade é muito grande e é vivenciada pelo adolescente como algo muito intenso mesmo, né? E dar a devida importância para isso e ajudar esse adolescente a colocar essa situação aos pouquinhos, né? Porque é um aprendizado dentro do tamanho que ela deveria ter, né? Mas com muita paciência. Porque, às vezes, a gente também vê que os familiares também maximizam qualquer coisa que o adolescente, por ser adolescente, está fazendo. Então, assim, é um movimento que ele vem de lá para cá e daqui para lá e que precisa ser muito bem trabalhado e visto de uma forma mais leve, não é? É que, às vezes, os pais, eles têm o filhinho ali dele, a criança, mas quando surge essa transferência para a adolescência, ele não sabe como lidar com o filho adolescente. E aí começam as problemáticas entre pais e filhos e aí o filho tem uma perda, sofre uma decepção. Quando o filho é, quando é uma criança, né? Perdeu alguma coisa, ele vai lidar ali, é mais um trabalho braçal, vamos dizer assim. Agora, quando é um adolescente que ele já tem os seus pensamentos próprios, ele já tem o seu modo de pensar, aí ele começa a enfrentar esses dogmas aí da adolescência, né? Essas diferenças, aí que fica um pouquinho mais complicado. Talvez até para os pais seja mesmo uma fase mais difícil, porque é aquela história, né? Nem é criança, nem é adulto. E esse adolescente mesmo, ele transita por isso. Ele não quer mais ser chamado de criança, não quer ser encarado como criança. Mas eu já sou grande, mas ele é um grande que não é o grande o suficiente, né? Mas se você disser também que ele não é grande o suficiente, pode dizer, ah, mas você não é uma criança, você é uma criança. Isso também faz com que ele naturalmente tenha reações e acabe num... Ele está no corpo de adulto, né? As transformações estão ali mostrando que ele é um adulto, mas a mente dele está agindo ainda. É uma transição, né? É uma transição. É um período de transição. Então, é uma passagem ali da infância para a idade adulta. É um período de construção da personalidade. E para construir essa personalidade, ele acaba experimentando várias, né? E, enfim, várias nuances aí de personalidade, de opções, né? Para conseguir definir essa personalidade, acho que muitas vezes os adultos, eles cobram muito do adolescente que ele tenha aquele comportamento do adulto e não percebem que é impossível que esse adolescente tenha o comportamento do adulto antes de passar por essa fase que é uma fase de experimentação. Então, se ele não passa por essa fase, ele não consegue atingir essa maturidade cognitiva que a gente exige, né? Que o adulto exige. É, e que é essencial, né? Para as coisas acontecerem de uma forma mais natural que nós adultos gostaríamos que fosse, né? Mas acontece que a família, muitas vezes, tem aborrecente dentro de casa, não é, Mariana? E essa questão, eu acho que é uma questão delicada, né? Mas o que você chama de aborrecente? Não, aborrecente é assim, os pais, eu quero dizer o seguinte, que os pais, de uma forma não muito acertada, que eu considero que não é acertada, muitas vezes tu está no salão e tu ouve as mães comentando, ah, não, porque eu estou com um aborrecente agora, que só me dá trabalho, então nós construímos esse aborrecente dentro da nossa casa, ou construímos o nosso aborrecente, adolescente. Eu acho que é muito mais fácil eu construir o meu adolescente, não é? Muito mais, até para a gente, é claro assim, essa coisa do aborrecente, né? Dói, não é? Eu acho que é uma construção também dos pais, que você acaba, o adolescente acaba se apropriando. Se apropriando, exatamente. Dessa identidade que é colocada para ele, na verdade, né? É o estigma que é colocado para ele, e eu tenho procurado extinguir esse termo lá do nosso mesmo. Isso aí. O pai chega, não, porque o meu filho é um aborrecente. É um aborrecente. Não, seu filho é um aborrecente, seu filho é um menino cheio da presença de Deus, que vai dar muito orgulho para você, que vai ser uma bênção na sua casa. E é o que a gente tenta trabalhar lá, né? Deixar esse estigma de lado. Ele não é um aborrecente, ele é um menino que vai te dar muito orgulho. Mas a gente tem que ver também, assim, de que forma, até pesquisar com esse pai, de que forma ele está tratando esse ser que está nessa fase da sua vida. Não é? Então, assim, é muito importante a gente ter essa visão. Como é que ele está sendo? De que forma tu vê-se eu ter o filho que tu o chamas de aborrecente, não é? E a primeira coisa que a gente podia combinar aqui, né, entre nós e todos os nossos telespectadores, é a gente abolir essa palavra. Abolir. Joga ela no lixo, não repete mais. E se alguém repetir para você, é dizer, ó, essa palavra não existe. Não existe. A gente tem tido, Vânia, aqui com a gente em vários momentos e ela é uma defensora mesmo dessa questão, né? Porque não é um termo aceitável. Não é saudável. Não é saudável e a gente já começa errando quando usa. Então, vamos queimar essa palavra? Não usa mais? Amém. Aborrecente não existe. Eles são, todos eles, são abençoados. Abençoadores. Uma fase de, um dos processos de aprendizagem na vida, de um modo geral, né, e até da pesquisa científica, é o erro e acerto, né? E na adolescência é onde a gente mais usa isso. Às vezes tem que quebrar a cara mesmo. A gente experimenta, né? Para poder aprender a partir da sua própria vivência. Penso que uma das maiores dificuldades dos pais é muitas vezes deixar, deixar na dimensão adequada, né? Porque é nosso papel de proteção, mas muitas vezes é viver aquela experiência para que ele perceba que não é adequado, né? Experiências que possam ser vividas sem machucar, sem trazer maiores vulnerabilidades. É um caminho. E nós, como pais, a gente vai sempre tentar proteger, né? Desde a Bíblia, a gente sempre vê isso. Quando Joquebed pegou o seu filhinho e viu que iriam matar o seu filhinho, ela, para tentar proteger o filho, ela o colocou dentro de um cestinho e jogou ali no rio, mesmo sabendo dos perigos que ele ia correr ali dentro daquele rio. E é o que a gente tem feito hoje com os nossos filhos. A gente tenta proteger, colocar eles dentro de um cestinho, mas está aí o mundo. A gente joga os nossos filhos no mundo e eles têm todos os perigos do mundo, mas a gente está sempre querendo fazer um carinho, sempre ligando toda hora, né? As maiores reclamações dos filhos lá. Minha mãe me liga toda hora. Falei, agradeça a Deus pela sua mãe que te liga toda hora, porque tem filhos que não têm os pais para ligar toda hora. Então, essa superproteção, que eles chamam de superproteção, é uma coisa saudável dos próprios pais, é a proteção saudável dos pais querendo proteger os filhos do mundo, né? Dos perigos do mundo, que hoje no Brasil a gente tem tantos perigos, né? Na escola e brincadeiras de mau gosto e apelidos e bullying, tantos problemas que envolvem a adolescência. E os pais sempre querendo proteger os filhos, e os filhos querendo ganhar a sua autonomia, né? É verdade, é. É, então uma das coisas também para a gente deixar marcado aqui é a importância desse entendimento de que a gente cria filhos e tem que ser para a vida. Exatamente. É, na nossa linguagem cristã, vamos lá, a gente não cria para o mundo, a gente cria para a vida. É verdade. É, e é permitindo que eles aprendam, é que eles vão conseguir se defender na fase adulta, no ambiente de trabalho e onde eles estiverem, né? A nossa proteção precisa ser uma proteção de permitir aprender, porque senão ela não é proteção, ela é castração. Exatamente. E a gente pode pagar um preço muito alto. E paga, né? Se paga, né? Eu já preciso ir para o nosso primeiro intervalo, vou para o intervalo e volto já já para ouvir vocês com relação ao seguinte. Perdas e decepções na adolescência podem construir efetivamente, é ajudar, interferir na construção do caráter? Como? Como que as perdas e decepções podem ajudar nessa construção do caráter da adolescência? Como a família pode já se posicionar e ajudar nessa construção de uma maneira positiva? São só duas das outras questões que a gente tem no próximo encontro, tá bom? Vamos lá para o intervalo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus para mim.